Fala pessoal, beleza? André Bona do Blog de Valor, um dos principais sites de educação financeira do Brasil e um até dos mais antigos também, então desde 2011 aí na internet e antes disso já trabalhando com educação financeira também, né? Lembrando que isso é um canal para adultos, tá? Isso não é um canal para crianças e nem para infantilizados. Então hoje eu vou até responder duas perguntas que eu selecionei, porque esse quadro de sábado é o quadro Pergunte ao Bona, onde você coloca aqui na área de comentários a hashtag Pergunte ao Bona e coloca a sua dúvida. E eu vou e seleciono, dentre as centenas, né? Milhares que chegam e seleciono algumas e faço um vídeo específico para responder a sua dúvida. Então se você quiser ter essa possibilidade de ter uma dúvida sua respondida num vídeo, então você coloca aqui a hashtag aqui embaixo e se inscreve no canal, obviamente, porque senão quando vier a resposta à sua pergunta, como é que você vai saber que veio? Você tem que receber a notificação. Bom, vamos lá. Hoje o tema é política, né? Eu não sei, esse tema para mim é o tema mais chato do universo. Mas eu sei que muita gente acha que isso pode impactar nos investimentos e quem me conhece sabe que eu acho que isso é completamente irrelevante para os investimentos. Mas vamos lá. A primeira pergunta é o Wesley Wanderlei. André, você acha que com a possibilidade do Lula não se candidatar para a próxima eleição e é hora de comprar ações com um pouco mais de risco? É hora de comprar ações com um pouco mais de risco? A pergunta é o Wesley. A minha resposta para você, Wesley, é que eu não estou a menor preocupação se o Lula vai se candidatar, não vai, se vai estar preso, vai estar morto, vai estar visto, vai se virar um herói nacional. Isso não interfere nos meus objetivos. O que define a minha decisão de investimento são os meus objetivos pessoais. Os meus objetivos pessoais de longo prazo têm investimento em ações em qualquer circunstância. Porque eu não acredito que o que aconteça, o que acontecer, o Brasil não vai virar mar, não vai afundar, não vai deixar de existir, as empresas não vão acabar. Isso não vai acontecer, tá? Então, isso é a única certeza que eu tenho. Então, ainda que você tenha qualquer tipo de turbulência a favor, contra isso, aquilo outro, aí entra naquela confusão de política que parece que comeu o cérebro das pessoas e só se fala nesse troço com paixão. Então, isso não me interessa e eu não sugiro que ninguém invista de acordo com o cenário econômico e com o cenário político, nem com o cenário econômico, eu sugiro que saiba com o cenário político. Embora haja interferência, não interfere no meu sonho. Os meus sonhos, aquilo, as coisas que eu quero realizar na vida, são independentes do Lula de qualquer outro candidato. Aquilo que eu quero realizar é que me faz investir de um jeito. Porque não interessa ganhar dinheiro, interessa realizar projetos de vida. Isso que interessa. Porque senão você está virando um, você vira um maluquinho atrás de dinheiro. E dinheiro não serve para nada. Dinheiro não tem valor intrínseco, ele só tem valor quando você troca por outra coisa, realiza por outra coisa. Então, mire no seu sonho. E aí, você toma a decisão. Então, para mim, Lula se candidatar, não se candidatar, viver, morrer, voltar a ser presidente, não voltar. Sei lá, o que ele quiser fazer, para mim, assim, é a vida dele lá, ele que toca a vida dele lá, eu toco a minha aqui. Assim como qualquer outro candidato. Não estou nem interessado. Na verdade, eu gostaria de nem ser obrigado a votar. Eu não entendo por que eu não sou uma democracia, eu tenho que ser obrigado a votar. Mas, minha única briga com isso é por que eu sou obrigado a ir na urna. Eu gostaria de ir na urna votar como um candidato me fizesse achar que vale a pena. Aí, tudo bem. Fora isso, eu não queria nem aparecer lá. Sair do domingo aqui, ver televisão, não sei o que, de boa, não. Aliás, deveria até ser durante a semana da minha votação, falar a verdade. Bom, então é isso. Então, eu acho que a possibilidade de o que acontecer com o Lula, ou com qualquer candidato que seja, não interfere na minha decisão de investimento, tá? Falei o meu. Tem gente que vai interferir. O problema é que você vai ficar numa adivinhação louca todo dia e vai ficar totalmente perdido. E aí, toda hora, você vai virar uma... Vai ficar na mãozinha do mercado financeiro para arrumar argumento e te vender produto. Esse que é o problema. Você vai criar uma confusão mental. Então, mira no seu objetivo, pô. Onde você quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, não adianta ele escolher investimento em um. Ah, eu quero ganhar mais. Ganhar mais pra quê? Você tá apaixonado pelo dinheiro? Dinheiro é apaixonado pelo dinheiro. Dinheiro não serve. Não serve pra ficar apaixonado por ele, não. Vai ser apaixonado pelos seus sonhos e realiza os seus sonhos. Outra pergunta de política aqui. Sidney Almeida. Dúvida? Vale a pena, por segurança, retirar investimento da renda variável e aumentar a posição de renda fixa neste ano de eleições com candidatos tão incertos? Sidney. O investimento em renda variável e investimento em longo prazo. Nós estamos há meses da eleição. O que que alguns meses interfere na minha vida? Tem gente que tá, por exemplo, desempregada e que alguns meses ele talvez nem vai ter arrumado emprego ainda. Mas lá na frente ele vai. No longo prazo ele vai. Entendeu? Então o que que aqueles meses ali vai lembrar? Vai ficar na lembrança. Nossa, foram meses difíceis. Mas vai passar. Tem o cara que torce com o time dele hoje, o futebol hoje, que hoje o time dele vai ter um campeonato horrível quando chegar no final. Vai ser embaixado. Vai ficar triste. Mas isso no longo prazo não vai diminuir o orgulho que ele tem no time dele também. Então assim, qual a relação do longo prazo, especificamente com meia dúzia de meses, ou menos do que meia dúzia de meses, no espaço especificamente de uma eleição da de 2018? Eu não vejo. Eu não vejo nenhuma alternativa. Então, você sempre perguntar assim, se eu acho que vale a pena. Não. Eu acho que vale a pena você fingir que nada tá acontecendo com relação à política de eleições. Porque eleições tem agora, daqui a Deus já tem, depois tem de novo, depois tem de novo. Fica essa confusão de eleição o tempo todo, esse blá 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 que ninguém sabe nada. Então, eu ignoro. Pra mim isso não interfere em absolutamente nada na minha decisão de investimento. De novo, mesma coisa que eu falei pro Wesley aqui na primeira pergunta. do que interfere na minha decisão de investimento, a vantagem do que eu quero fazer, o meu sonho, o meu objetivo. Isso interfere na minha decisão de investimento. É focar e realizar. Depende de mim. É o que eu faço. É o meu comportamento. É o meu autoconhecimento. O cenário vai ter as confusões dele, às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. Mas, qualquer que seja o cenário, se eu estiver fazendo meus aportes e guardando meu dinheiro, eu vou estar melhor do que quem está tentando adivinhar a time, mas não está fazendo o essencial, que é o básico, é guardar o dinheiro. Beleza? Então, política e investimentos. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Você deve ignorar. Ouvido de mercador. Blá 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 blá. Igual a professora do Charlie Brown, né? Blá 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 blá. Assim, você não ouve nada, nada, nada. Esquece. Foca no seu sonho e escolhe para realizar o seu sonho, porque a vida, meu amigo, só tem uma. Então, realiza isso. Porque ninguém vai levar dinheiro para o caixão sem realizar sonho. E eu não estou falando de gastar. Pode ser um sonho, uma vida futura, aposentadoria, confortável e tal. Beleza. Mas realize seus sonhos. Isso é mais importante do que ficar prestando atenção nessas coisas que só tiram nossa energia e nosso foco com gente que não está nem preocupada com você, na verdade, ainda. Beleza? Então, essa é a minha visão aqui do negócio. Tá bom? Galera, você pode ter a sua. Mas coloque aí na área de comentários. Fique à vontade. E é importante a gente trocar ideia aí e adiante. Grande abraço e até o próximo sábado, no próximo Pergunte ao Bono. Valeu! Tchau. 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 Tchau.